Fala rapaziada, bem vindo a mais um vídeo, nós estamos, opa, nós estamos agora na reserva de Richfelder, mas já chegamos como, uma corcinha chamando ali, agora aqui na movimentação, vamos ver o que nós espera aqui mais na frente, mas é isso rapaziada, estamos aqui na reserva de Richfelder, vamos aqui dar uma volta no mapa, ver se temos alguma coisa boa, se você é novo no canal já se inscreva aí, nos ajuda a crescer, já curta o nosso vídeo, é isso aí, estamos agora para a caçada, vou colocar o chamariz aqui, porque como aqui é muito fechado, eu trouxe o chamariz e a 243 para poder fazer essa caçada, mas é isso, vamos ver, deu uma chamada aqui para frente, vou colocar para chamar no chamariz para poder ver se sai dessa moita aí, dessa vegetação fechada, a bicha é esperta, porém ela é muito boa de chamariz, vamos chegar mais um pouquinho para frente, como eu escutei, como ela deu só um chamado, ficou complicado de ver ela, na verdade ele né, que foi chamado de um macho, mas vamos ver, vamos ver se essa costa está por aqui para frente, parece que eu fui trollado pelo chamado, mas eu vou chegar mais um pouco na frente aqui, vou dar uma chamadinha para poder ver o que acontece, chamar bem aqui, para poder ver o que acontece, chamariz eletrônico para quem não conhece, vamos ver, agora vamos aguardar, vamos aguardar, vamos aguardar ver se ela mete a cara aí, porque está sabendo né, ela está sabendo que, ela já está sentindo a presença do caçador, não tem condição não, ela já está ligada, como é que está funcionando a movimentação, cadê? cadê? vamos ver aqui no mapa, é, não deu para ver, vamos ver aqui, cadê, cadê? Eita cachorro, vai assustar o bicho aí moço, deita aí, quieta aí, ah, quem vê foi o recruta, por isso que está nessa agulha né, nós não estamos caçando pato, fica de boa, está descendo uma coçinha ali, fica de boa aí, fica de boa, aí fica quietinho, não assusta não, não assusta não, vamos ver, para aí, para aí, fica quieto, para aí, ó, está passando ali, ali ó, está ali atrás daquela pedra ali, opa, ah não, vou chamar isso, é, parece que nós temos uma coçinha fêmea ali, vamos pegar ela, vamos ver se o macho vou atacar, ó, está se aproximando, está se aproximando, ali ó, estamos sem minha, cadê as outras, tenho certeza que você não está só, tem um ali, cadê, cadê? Você sempre anda acompanhado, ó, a outra lá, ó, é isso, estou falando, sempre anda acompanhado, uma, duas, duas coçinhas, cadê o macho, quero saber do macho, tem fêmea, tem macho, olá, 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 o bandido, aí você é malandro, ó, dois, quatro, três, agora vai cantar nele, bora, bora ver, dá uma paradinha, só paradinha, uxi, desceu, pode dar a pedra, cara, desceu rápido, arrasa que eu pino o tiro, por um detalhe, por um detalhe, cadê? Outra fêmea ali, deu uma chinha ali, ó, bota a cara, bem bem, tá bom, boa, já foi, vamos lá, bora recruta, bora recolher o chamarês, vamos lá pegar essa coçinha, nível 2 pequeno, Ah, provavelmente não, não dá medalha máxima, mas é isso, as outras fêmeas estão saindo quebrando ali, mas é isso, pelo menos eu comecei uma caçada boa, vamos lá, vamos pegar, pegar essa coçinha aí, vamos dar mais uma volta nesse mapa, para poder ver o que tem de bueno aí para nós, cadê? Eu gostei coçinha, a vegetação minha fechada aqui, a caçada é de manhã, ó, deu álbum vital, a quantidade de sangue, vamos lá, vamos pegar a bichinha, Ó, posição, ó, deu um ouro aí, começa não tão ruim, não, deu um ouro aí, nível 2, deu ouro, boa, isso aí, começa uma caçada boa, muito bom, muito bom, bora para, partir para, para outra caçada, né, chegou, na verdade, para outro lado, vamos ver aqui como é que nós vamos fazer, chegando aqui mais na frente, pessoal, no outro campo aqui, dando uma volta aqui, vendo o que é que tem de bom, no mesmo horário, outra coçinha ali embaixo, essa agora é menor um pouco do que aquela que a gente abateu, hum, vou ter que abater ela mesmo, né, ah, mas tu mata a coça, moço, eu mato o que aparecer, quero saber do XP, e de upar o fogo, ó, dá uma assustadinha nela com a 22, a pistola em 22, dá uma assustadinha nela para ela dar uma virada, pronto, agora é só trocar a arma, e ver o que que acontece, vamos lá, ó, cadê, vai dar uma viradinha ou não, dá uma assustadinha, vindo aqui mesmo, ó, acho que já tá alerta, toma aí no peito, toma outra, ah, vai correr muito, ah, provavelmente vai morrer, hum, vamos lá, vamos lá, vamos lá recolher ela, eu não tenho mais nenhum bicho por aqui, a não ser que seja os bisão que eu tava comendo aqui, cadê, 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 ah, ali, bisão tava comendo ali, aí como não tô com arma pra bisão, eu não quis atirar nos bisão, só na coçinha mesmo, que eu tô com a 243, só mata, coça, gão, e viado e vermin, não trouxe a arma pro bisão, que é classe 9, mas é isso, chegando aqui, pegando a coçinha, bem menor que aquela outra daquela hora, provavelmente vai dar um pratazinho, e tamo aí, mais um, machinho, e o frisinho tá em desenvolvimento, é uma pena que não é questão de progresso, né, o jogo, que os bichos cresçam, que os bichos amadureçam, ou, mas o tiro foi ruim, pegou músculo, não era pra ter pegado músculo, pegado coração, a frase do caçador, é, se ele for no coração, não me colho, ó, chegando aqui, em outro campo, agora com o sol mais, um pouco mais alto, um pouco mais tarde do que aquele horário, tem outra coça comendo, essa é uma filhinha, campo aberto, né, tem que fazer um teste com ela daqui, dessa distância, pra poder ver o que acontece, aparentemente só tem ela nesse campo, né, eu vou dar uma rede menor, tirar o tiro na ela daqui, bora ver se não está com talento, pra acertar ela dessa distância, a um, pronto, dois tiros, letal, pra poder acertar a bichona, vamos lá, vamos lá recolher, mais uma coçinha, né, ó, nessa caçada só tá dando coça, vamos ver, cadê a coçinha, ó, mas aqui na frente, verificando se não tem, ó, o gancinho ali, essa dá pra pegar ele daqui, não sei, tentar pegar ele daqui com a 22, ó, compensando, 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 aqui, ah, só gastei o meu pente de munição, nada de gância, o cachorro chega esse commander pra poder buscar um gancinho agora, não deu nada, ó, a raposinha moço, ó, agora uma fêmea, insignificado, mas isso aí, só pra poder compensar, nessa viagem na caçada, pelo menos mais uma pra poder, ahn, continuar o nosso progresso, vamos adiantando aí, vamos caçando, vamos, bora ver, bora ver, bora não racham bicho bom, Bora chegando mais pra frente aqui Vendo o que que acontece Opa Tem uma costa descansando bem ali Aí descanso Descanso é de alimentação Acho que é descanso Tá ali dentro ali daquela moita ali Eu não consigo ver ela direito Ela tá bem ali no meio ali Ah, eu tenho que botar minha arma nela Pra poder ver, cadê Bora chegar mais pra perto pra poder ver A bicha tá meio escondida Ali dentro daquela vegetação Deve estar descansando mesmo Como ela sempre come no campo de palha Acho que ali dentro deve estar No modo repouso Cadê botar a cara aí Só pra poder ver Se você não é uma albina Pera aí, vamos ver Ela tá mais ou menos ali assim Olha lá Pera aí Cadê, cadê Mais ou menos aqui assim É, ó, vou ver tal Boa É isso, vi ela pouquinho ali Tô um movimento assim meio estranho dentro do mato Mas eu vi só o vermelhinho dela Bem pouquinho E vamos ver aí A gente consegue chegar perto aqui Recolher a bichona Se eu não me engano parece que eu tinha escutado Um azuadinho de costa Mais pra frente aqui Mas eu acho que não é não Ó Outra fêmea Ah Vamos ver, vamos ver Do tamanhozinho dela Não é muito grande não Geralmente as fêmeas não são grandes Ah, mas colocamos outra Pra cantar na bala Né É isso aí, mais um E aqui é a zona de comida Não é descanso não Acho que é Comida É comida mesmo Muito gasta nessa região Ó, chegando aqui em outro Em outro lago Bora Bora ver o que nós temos aqui A beber Esse horário Não sei se também Tá no horário da coça Ah Ó Cossinha chamou Cadê o chamariz? Cadê o tozinho de cheiro Pra poder ver o que acontece Cadê, cadê 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 a coça Será se tá desse lado aqui Ou tá do outro lado Cadê, cadê 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 Vai Como é que a coça chamou tão perto assim A gente não vê nada Nesse escuro Nessa sombra aí Que não vai ver mesmo Ah, ela chamou Aparecer tão perto Vou botar o chamariz big Pra poder ver se ela bote a cara Cadê o chamariz? Ah, o chamariz tá criando o cachorro Não quer trabalhar Botar o chamariz aqui O chamarizinho eletrônico Tal Bora ver Botei pra chamar a coça Agora vamos ver se ela bota a cara Ou ela tá desse lado Ou ela tá daqui Do outro lado lá Mas A sensação Pela chamada Parece que ela tá desse lado De cá do rio Ah Bora ver Ó, o chamariz tá aqui Chamariz Parece que tá pra ali Ah não, moço É porco É um porco Descansando Ele acho que é descansando É Engraçado esse jogo A coça chama e o que a gente tem em vista é um porco Ó, tem uns gãs passando também Só vi só a sombra ali Mas aí tá bonito Tá bonito Coça chama E aparece é porco Ó, para aí Tá chegando aqui, ó Tá chegando aqui Tava desse lado Que ela aqui, ó Aí, ó Ah, moleque Você tava desse lado daqui Não, escutei só o pisadinho dela Aí, deu certo, moço Ah, entendi Então, quer dizer que você tava desse outro lado Aí, tem condição não Os porco da Conceitei Deve ter saído quebrando Depois dessa Desse disparo Com a 243 Bora, recorrei Não, moço A bicha tava no negativo aqui Aí, eu ia chegando Quase não Não dava pra ver ela Tive que botar o chamariz Mas com o chamariz em cima Coça é um bichinho muito Muito bobinho Em relação ao chamariz Ela sempre vem Ela é bem ativa Em relação ao chamariz Ela vem Chega, vem Chega, morre abraçado Com o chamariz Mas é isso, ó Agora peguei um machinho Terceiro machinho já Na caçadinha Bora Bora Chegar mais Caçar mais Chegar mais pra frente aqui Pra poder ver o que que acontece Ó, chegando agora Num lado aqui Praticamente Zona de bebida delas Tem mais ou menos Dois machos ali O três Eu vou ver Chegar aqui Mais pra beira Do lado aqui Pra poder ver o que que acontece Mas provavelmente São mais Mais três Mais três Coçazinhas ali Que não tem como Tem que abater, né Nessa caçada Que eu tô fazendo aqui Tô Levando o que aparecer Coça Coiote O que aparecer Raposa O que aparecer Né Então Chegamos aqui Numa zona E tem coça Vamos amassar a coça Cadê Um Um Dois Três Três machos Pra cá Será que tem mais zona Ah Tem mais zona ali Uma fêmea Outra macho Pra ali Tem uma fêmea Um macho Nessa zona E pra ali Tem mais três machos Mas pra cá Tem zona Ó Outra zona Outra fêmea ali É Duas fêmeas Naquela zona ali Outra macho Também Tem três Três costas Daquele lado Mas a melhor Pra zona A melhor zona De tira É aquela dali Então vamos fazer um teste Vamos ver Ó Ficou bom pra tirar Agora Aqueles dois machos Aquele ali Aquele ali Esses dois aqui Mais da beira Da água Ficou bom pra tirar Vamos ver Vamos dar um tiro Aqui Um Dois Boa Consegui pegar Duas costas Ali Agora é só E recolher As outras Praticamente Vai correr Vamos ver Ó Tá correndo já Quardo Disparo Dois Quatro Três Cadê Vamos ver se nós conseguimos Conseguimos ver alguma aqui Na carreira Pra nós tentar abater Hum Ó Machosinho ali Ó Na correria Na correria Correria Cadê Deu uma paradinha Deu uma corridinha Cadê Vamos tentar acertar Na corrida Ó Tem um tiro Acertei Ah Vai morrer Vai morrer Morreu Caiu Lá dentro daquela moita Lá Vai ter condição Não Vou ter que dar a volta Todinha Pra poder acertar Buscar ele Mas vamos lá Três costas Nesse lado Aqui Chegando aqui Já na primeira Ó A zona Que ficou Praticamente roxa A zona de tiro Deu um tiro Letal Com órgão vital A primeira Corcinha Que Machinha Que nós matamos Né Eu vou recolher Deu um Ori Ó Fazão já tá Querendo conhecer O casarão Olha aí Tá pra esse rumo aí Movimento Tudo Mas não vou atrás De você agora não Deixa eu recolher Minhas costas Né Chegando aqui Atrás da outra costa O cachorro Já fez a boa Já encontrou Que tava dentro do mato Aqui Dentro da vegetação Vamos chegando aqui Vamos recolher logo Esse bichinho Cadê Recorcinha Ó Aquela lá Que a gente atirou Naquela hora Do outro lado Né Outro machinho Nívelinho também Bonitinho Bonitinho É Então Tamo com a ciência Então tinha dessa distância Foi bom Vamos ver se nós conseguimos Achar e encontrar o outro Que eu acho que o outro Atravessou o rio Aqui ó Chegando aqui Próximo do outro Ó Três machinhos Outro ourinho Boa Completou o terceiro É isso aí ó Mais um Três machinhos Outro ouro Essa caçada aqui Deu muito ouro Cocinha ouro aqui Tá Tá brotando Né Nas árvores Tá bom Tá bom Mato Chegando aqui No outro lago Pessoal É Tô vendo aqui Cadê 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 Ó Cocinha ali No mato ali Bota o chamarinho Vem aqui Só pra poder ver Se não tem nenhum macho Porque eu não consegui Localizar o macho Mas se eu não me engano Ali na frente Tem duas coxinhas Então Vamos ver Vou botar pra chamar Bem aqui Só pra poder ver Se tem algum macho Ali no meio Daquela vegetação Porque Ele não quis Ele não quis botar a cara Cadê Cadê Na movimentação Cadê Vamos ver Se você botar a cara Aí Ó Uma fêmea Um É Parece que só tem Uma fêmea mesmo Nessa zona Cadê Vamos ver Se é pisada Ó A fêmeazinha Botou a cara Ali já Cadê a outra São duas São duas ou não Pra mim Que era duas Ou eu tô equivocado São duas ou não Como é que é Como é que é É Parece que não tem não Vai ter que ser Só você mesmo Só você que veio Pra coerir Pro abate Cadê Não tem Não tem cara Não tem outro macho É só você mesmo Olha o jeito que ela vem Em cima do chamariz Ó Ela é muito bobe Pro chamariz Já era Já vem Já vem Pro casarão A outra vai correr Ó lá Tá correndo Já tá saindo Quebrando o morro Mas é isso Boa Uma caçadinha de leve Aí Por Wischfelder Dando uma olhada E conhecendo as zonas Vamos recolher Essa Vamos recolher Essa belezinha E é isso Rapaziada Rapaziada Chegando no finalzinho Do vídeo aqui Se você gostou Dessa caçada Já deixa seu like Aí já curta o nosso vídeo E já compartilha Nos ajuda a crescer Fica aí com tela De recolhimento Da coça Valeu